E aí, amigas, tudo bem por aí? Eu espero que sim, voltei pra mais um vídeo, vim falar com vocês sobre alguns perfumes que eu quero backup. Eu vou mostrando os perfumes e a gente vai conversando sobre isso. O primeiro perfume que eu gostaria muito de ter um backup é o J'adore, e isso daqui é o J'adore Enjoy. Dizem que ele foi descontinuado, e quando falam assim, às vezes foi descontinuado para o nosso país. Talvez não venha mais pra cá, mas lá fora ainda pode encontrar, né? Acontece de alguns perfumes acabarem sumindo pra gente aqui. E é um perfume que eu gostaria muito de ter um backup, eu já andei procurando, já até achei, mas assim, ele sempre foi caro e hoje está ainda mais caro. Gostaria muito de ter um backup dele, ó. Veio como eu brinco, né, tá no fim do fim, como ele é de 30ml, aqui não deve ter nem 15 mais. E eu também gostaria de ter um backup que eu não tenho, faz mim, eu não tenho, do meu perfume preferido da vida, que é o J'adore. Esse é o tradicional e o outro eu enjoy. Assim, a diferença que eu observo entre eles é que esse J'adore aqui, ele tem uma notinha de sal e faz dele um J'adore mais jovial, mais alegre, mais adiante. A nota de sal dele aqui propõe isso, um J'adore mais versátil. Esse aqui eu também consigo usar de dia, eu consigo usar em diversas ocasiões. São perfumes muito chiques, são elegantes, mas eu diferencio os dois assim, né, um enjoy, o nome já diz, né, essa alegria que ele traz, ele é mais versátil e mais jovem. E eu gostaria de ter um backup deles, confesso. E o próximo perfume que eu gostaria de ter um backup, na verdade, ter o perfume nesse caso, é a Botica 214, esse aqui é o Fit Paradise. Eu só tenho a canetinha, vou encerrar no próximo uso. E eu quero muito ter um frasco desse perfume. Inclusive, nesse ciclo está na promoção, e eu vou, tô vendo as possibilidades aqui pra ver se eu pego pra mim. Ele tá bem mais barato, eles são caros, né, eu acho que eles custam quase 200 ou 200 e um pouco, né, vão ser certinho, mas eu sei que são preços elevados. Tá na promoção, eu acho que o momento é agora, eu gostaria muito de ter um backup desse perfume, que é um perfume pra mim fresco, jovial. Algumas pessoas comparam ele com o Dolly, eu não sinto essa semelhança, como eu sinto com, por exemplo, já vou aproveitar e vou trazer, como eu sinto com o Ilia Completa, que também tá na minha lista. Eu também tenho o Ela Única, que é da Renaudet, que eu sinto essa semelhança. Esse aqui eu não consigo fazer essa associação, muitas pessoas fazem, né, e tá tudo certo, é o olfato de cada um. E como eu já falei do Ilia Completa, o meu tem bem um pouquinho aqui, ó, é um perfume de 50ml, então hoje aqui eu devo ter uma base de uns 10ml dele. Eu quero muito um backup dele, como eu também quero, do Ilia Plena, já vou aproveitar e colocar junto, que eu tô falando da marca, né, o Ilia Plena, ele tá mais cheio. Eu vou virar pra vocês verem, olha, a gente consegue ver que está na metade, então vamos dizer que eu tenha, sei lá, 25ml desse. E o outro, um beacho que sempre tá melhor, né, e o outro, olhando um, né, comparando aqui, eu acho que do outro eu tenho uns 10. São dois perfumes que eu quero muito ter um backup, é, do Ilia Completa eu já preciso do backup dele, ele já vai acabar, e como eu amo esse cheiro, eu não quero ficar sem, vou comprar de uma vez. O Ilia Plena, acho que eu aguento, né, esperar mais um pouquinho. E aqui traz um perfume também, jovial, como eu falei pra vocês, essa pegada, essa vibe aí do Idouli, um perfume dia a dia, tá? E olha, fixa o dia inteiro na minha pele, gente, esse perfume aqui, sério, no cabelo nem sai. E esse aqui já tem outra proposta de ser mais doce, mais marcante, eu vejo como um perfume mais noturno. Mais dessa linha, né, Ilia, são os meus preferidos esses daqui. E outro perfume que eu gostaria muito de ter um backup, preciso de um backup dele, é 10 com a garota, e eu fui olhar e está também fora de estoque. Às vezes eu falo com vocês aqui no vídeo, gente, está em estoque, beleza, mas quando o vídeo sai, já sumiu, porque ele é na posta e vocês compram tudo. Mas assim que voltar, a galera está procurando o Classes também, estava em estoque ontem, já não tem. Assim que voltar, eu deixo pra vocês na comunidade, eu falo aqui com vocês, assim que voltar, e quem tiver interesse, compre de uma vez, porque assim, eles esgotam. E o meu XSuit, ó, vou até mostrar assim, gente, estou me embolando todo, tem menos da metade. Eu já até parei um pouco de usar, porque eu só tenho esse, eu só vou usar com vontade, borrifar a vontade, na verdade, quando eu comprar um backup. Eu preciso muito comprar um backup desse perfume, porque do Goddess e do Classes eu já tenho, que a Eliana me enviou, e esse aqui eu vou comprar. Eu vou comprar e quando chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, e é um perfume, né, pra quem não sabe, ele tem o cheirinho do Dove, mas não é qualquer Dove, é o Dove Carité Baunilha, né, e esse aqui, ele é inspirado no Mont Blanc Signature. Nem era pra falar, né, falei, agora já era. Mas vocês já sabem como é que tá esse rolê daí. E aí, eu gostaria também muito de ter um backup desse aqui, que é o Pour Blanca Hope, e que ficou sendo o meu Pour Blanca favorito. Eu amava o Harmony, era o preferido, e desbancou. Até conhecer esse outro aqui, que eu também quero um backup. Esse é o Serenite. Então, são dois perfumes que eu quero muito ter um backup. O Pour Blanca Hope é um floral verde, e pra mim ele tem uma vibe ali do essencial exclusivo floral, que eu já usei diversos frascos. Não são iguais, mas quem gosta desse essencial, provavelmente vai se agradar, tá? Ele segue uma proposta de ser um floral com toque verde. Na verdade, é que nem é um toque, ele é verde, né, tem mesmo essa nuance verde. Já esse daqui, me lembra muito esse outro aqui. Não tô dizendo que você vai usar ele, que você vai falar, nossa, muito parecido. Mas eu achei. A Elis tinha comentado, eu comprei por causa dela. A Elis lá do canal, essencialmente perfumada. Ela comentou, ah, ele segue uma vibe. Eu não comprei esperando tanto, tá? Eu esperava só uma vibe. Mas, gente, eu achei bem parecido. E sendo pra J'adore, eu sou chata, porque é o meu perfume preferido. Então, assim, não é qualquer perfume que eu vou olhar, eu vou sentir, eu vou achar, ok, tá muito bom. Não estou dizendo que tenha sido intenção da Avon, tá? De colocar um perfume parecido com esse. Não tô dizendo que seja isso, mas as notas desse perfume, todas elas... Eu vou até conferir se são todas. Se não são todas, 90% das notas desse perfume estão lá no J'adore. Então, acho que por isso, pode ter sido uma coincidência ou não de se parecer tão. E hoje, meu por branco preferido é o Serenite. Desbancou o Rope, mas eu preciso de um backup dos dois. E são perfumes baratinhos, né? Então, eu preciso realmente fazer um backup deles antes que sumam por aí. E mais um perfume que eu preciso muito. Preciso, entre aspas, né? Você entende? Porque isso aqui não é uma necessidade. São perfumes que eu quero ter backup. A maioria dos que eu mostrei pra vocês ali estão acabando. Exceto esses dois que estão bem cheinhos. Os outros, né? Estão na metade e vão acabar. É o One Sweet. Que na época que eu comprei, estava com um preço incrível de promoção. Se eu soubesse que ele era tão bom, que eu ia gostar tanto, eu teria comprado dois. Mas esse aqui, assim, não tem nada de ser descontinuado. Ele tá bem cheio. Não vou comprar por agora. Mas gostaria muito de ter um backup. Ele é um perfume frutal maravilhoso. Tem flores, mas na minha pele destaca mais sua pegada de frutas. Como sendo um adocicado, um perfume mais princesa. Como um dia de calor que você passa ele, você sente perfumada. Gente, ele é muito bom esse perfume, tá? Uma pena que eu demorei tanto pra conhecer. Mas agora eu quero ter outro. E mais um que já teve no meu projeto de secafrásticos. Mas não porque eu não gostasse. É pela quantidade. Mas eu tirei. Fiquei com pena dele acabar. Mas eu quero um backup dele. Inclusive, me conta se vocês já conheceram o novo. Na embalagem nova, se está do mesmo jeito. Ou se vocês acharam diferente. Que é o Luna. Perfume super chique da Natura. Inclusive, é um dos perfumes mais chiques. Né? Que a Natura tem. Eu acho que é a perfumaria brasileira. Isso aqui é um perfume muito maravilhoso. É um chipre. E tem rosas aqui. E o patchouli com essa mistura. Tá maravilhoso. É um perfume, ó. Que já tá, né? Menos da metade. Eu quero ter outro pra chamar de meu. E usar esse aqui à vontade. E o último dessa seleção. Eu acho que eu não vou ter. Porque ele está descontinuado. Mas quem sabe, né? Ele volte por aí. Esse aqui é o Fabulos. Dessa linha Love Pink. Que foi uma edição limitada. Da Estuga Garota. Mostrar pra vocês. Que ela tem o rótulo direitinho. E pra mim ele lembra o Fentas. E eu sempre explico o seguinte. Imagina que criaram uma linha de banho do Fentas. Então, ele tem um cheiro assim parecido com o Fentas. Mas é muito mais fresco. E muito mais frutal. É como se fosse um shampoo do Fentas. E um sabonete do Fentas. Sabe? O cheiro do Fentas. E mais com essa pegada de shampoo. De sabonete. De frescor. Ele é muito maravilhoso, gente. Sério. Eu gostaria de ter um backup dele. Quem dera que ele voltasse em linha. E esses aqui são os perfumes do momento. Que eu gostaria de ter backup. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima.